Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um tutorial muito top Pra fazer uma farm bem massa aqui no Build About Então, simbora, eu me chamo de LG Gamer Já curte o vídeo e já se inscreve no canal Então galera, primeiramente você vai pegar aqui a sua ferramenta de construção E vai colocar um bloco de madeira bem no centro aqui, ó Pode ter um pouquinho mais pro lado, mas não tem problema Tem que ser bem no meio, tá? Aí vai botar mais sete Tem que ficar totalizando oito blocos aqui, beleza? Quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bem, agora você vai pesquisar aqui Roda antiga Beleza? Tem que ser roda antiga, obrigatoriamente Então vai clicar na letra T Ou se tiver no celular, no negocinho ali, na flechinha Aí vai botar aqui, beleza? E lembrando, tudo você seleciona aqui e bota sem colisão, tá bom? E agora tudo pode ser ancorado Esse inicio aqui pode ser ancorado Mas as próximas coisas Ah, e o toque da roda Você tem que botar aqui no meio, beleza? Agora você vai pegar um bloco Um bloco qualquer mesmo Vou pegar de concreto, porque eu gosto Então vai colocar aqui Vim no centro da roda Coloca, mano Nemmar tá querendo entrar no meu time Mas como tá fazendo um vídeo não vai dar não Desculpa, nemmar Aí, novamente Seleciona E deixa sem colisão Agora, tu vai pegar a ferramenta da trena E bota no cinquenta e seis E vai tirar um pouco a câmera pra fora E dá dois puxão Um Dois E pronto, beleza Quase que eu fiz Caralho É, tá bem Certinho Agora vai pegar Portal Portal Ficar na letra T Uma vez Aí tem que ficar Cuidando pra não ficar com a cabeça Presa ali no portal E coloca aqui Um Dois E três Tá, galera Pra essa parte vai precisar de seis portais, ok Agora tu vai pegar a ferramenta de pintura Colore Um de Na real, cada um de cada cor Tu escolhe, beleza Agora pega novamente Algum outro bloco Não precisa ser necessariamente concreto Tá, aí Aí Com esses blocos Agora Você coloca Um bloco de cola Aqui E agora Pega Algum bloco Aí da sua preferência Beleza Eu vou botar Concreto Porque eu gosto De concreto Aqui E é só Ir puxando Com a sua É Com a sua ferramenta De puxar Assim Esse tamanho Já tá bom Tá Tem que ser bem quadradinho E vai Colocar um pilar Bem aqui no meio Vou puxar Ficar um pouco alto Agora Vai colocar Esse cara Ficou me invadindo Vou deixar Espero Modo de isolação Bye Então Vamos colocar aqui Ó Nesse pilar aqui Faz um negócio Pra cá Uma arte Pra cá Outra Pra cá E mais E mais uma Pra cá Meu Deus Ficou muito torto Desculpa 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 Pessoas que tem toque Beleza Portal Aí pega novamente Portal Letra T E bota Cada um Em cada ponto Tu vai pintar Tu vai pintar Das mesmas cores Que aqueles lá Pronto E seleciona Tudo Absolutamente Tudo E deixa Sem colisão Tá bom Só que aí Essa parte aqui Tu deixa Desancorado Também Tá Isso é importante E pega também Uma cadeira De piloto Piloto Bota aqui E um jato Jato Beleza galera Agora Ah Colocar Sem ancorado E sem colisão De novo Né Agora pronto Sobe na cadeira Clica no bloco De cola Espera Não É É o que O que que tá acontecendo Com a minha nave Mano Ah deixa Agora a gente conseguiu Dar um jeito Aí que se abriu Em boca Da parafuseta Aqui Aí vai passando Aí tu seleciona Tudo Aí continua Passando Pelos níveis Bem de boa Aí no próximo Tu vai ancorar A nossa construção Tá bom Beleza galera Passando por dois níveis Agora É só Agora a parte divertida E sem braço E sem braço Mas tá Morri Né Pronto E agora Galera Você vai pegar Você vai pegar O interruptor Colocar aqui E vai conectar Nessa roda Aí deixa Conferir Se tá tudo certinho Aqui Tá Beleza Tá tudo certo Então Só Ó Tem que tá Desancorado Tem que tá desancorado Também Galera Tem que tá desancorado Porque senão o negócio Não mexe Beleza Tem que tá desancorado E sem colisão Pronto Agora tá girando Direitinho Só reiniciar Agora funcionou Eu fui teleportado Aqui E é só Ficar morrendo Infinitamente Ganhando Dinheirinhos E vou testar Tá funcionando Nem Inferno Ó Aí tu tá ganhando dinheiro Cabum Essa é sua farm Fico muito feliz Que você tenha Visto esse vídeo Até o final Então se puder Comenta Alguma sugestão Pro próximo vídeo Porque eu tenho Tado sem ideias Beleza É isso galera Falou